Por que eu, Jorge Cajuru, sou 24 horas por dia para 2 de outubro para a única vaga do Senado Federal, delegado Valdir 444? Por que ele, eu não tenho como falar de Marconi Perillo desta forma? Pasmem, goianos e goianas. Em 1998, quando ele entrou no governo de Goiás, ele já tinha sido deputado estadual e deputado federal. Ele fez uma declaração de patrimônio no TSE de R$ 299 mil. Vejam aí, aí está a prova. Já agora, em 2022, ele fez uma nova declaração de patrimônio, onde você pode ver aí, ele alega ter mais de 7 milhões de reais. Pouco mais de 7 milhões de reais. Dá para acreditar? É muito, Pinóquio. Goiás não pode ter este homem de novo, gente. Agradecidíssimo. E aí Obrigado.